É realizada em Governador Valadares e em diversas cidades mineiras a operação Alerta Vermelho do Corpo de Bombeiros. O objetivo é verificar o serviço de segurança contra incêndio e pânico em instituições. A reportagem está aqui, pode balançar. As atividades relacionadas à ação do Corpo de Bombeiros iniciaram na manhã desta quinta-feira. As vistorias desta equipe começaram no bairro Vila Bretas, em Governador Valadares. Neste centro automotivo, placas de sinalização de rotas de fuga e extintores foram verificados, assim como a documentação que autoriza o funcionamento do estabelecimento. Realizamos a verificação das medidas preventivas deste estabelecimento, que é uma oficina mecânica, e constatamos que o estabelecimento possui as medidas básicas necessárias, são os extintores, a eliminação, a sinalização, as rotas de fuga desobstruídas, devidamente adequada ao funcionamento. Inclusive, durante a verificação prévia com os responsáveis, a gente constatou que trata-se de edificação com o PTS, o projeto técnico simplificado, os quais requer o alto de vistoria do Corpo de Bombeiros, e eles contêm este documento e estão em período de validade. O gerente da unidade acompanhou com tranquilidade o trabalho dos bombeiros. Para ele, a vistoria confirma o interesse comum de manter a segurança, tanto dos colaboradores, quanto dos clientes em possíveis ocorrências. Muita gente, às vezes, não gosta dessa fiscalização, mas a gente, pelo contrário, acha de suma importância, tanto para a nossa segurança, como também para a segurança do cliente. Então, é sempre bom as empresas manterem os extintores em dia, os avisos bem visíveis, em questão de, porventura, acontecer algum problema, estar evacuando o local sem impedimento nenhum. Aproximadamente 50 estabelecimentos serão fiscalizados durante a atuação dos militares. O sargento explica que alguns lugares podem estar fechados, como é a realidade deste endereço, ainda no bairro Vila Bretas. Dessa forma, inclusive, dá a importância do Corpo de Bombeiros comparecer no estabelecimento para certificar se o projeto que o engenheiro fez daquele estabelecimento está em comum, em acordo com as normas que regras a funcionalidade da edificação. As fiscalizações têm o objetivo de supervisionar as edificações que passaram por renovação de AVCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, e da emissão do CLCB, Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros, verificando a adequação das medidas preventivas instaladas nessas edificações. O AVCB atesta que o local passou por uma análise, uma vistoria, e o local possui os meios preventivos contra incêndio e pânico, por exemplo, extintores, saídas de emergência, iluminação, sinalização. E o CLCB é um certificado emitido de forma declaratória, onde o ERT anexa um laudo, atestando a segurança da edificação, e, posteriormente, as equipes podem estar fazendo, no caso hoje, as vistorias de fiscalização para verificar se todas as informações prestadas pelo ERT coincide com o local e inibir possíveis irregularidades. É o alerta vermelho, né? Prevenção, isso é importante.